Você viu no Tecnobrazuca o unboxing do Nexus 6P, mas ele não foi a única novidade do Google no final de 2015. Existe outro Nexus de nova geração e ele vem tentar reviver o sucesso do Nexus 5 lançado em 2013, um aparelho que até hoje deixa muitas saudades. Fala galera do Tecnobrazuca, meu nome é Ed Oliveira e novamente LG faz parceria com o Google e lança um novo Nexus, o Nexus 5X. Fique com a nossa análise, curta o vídeo e não esqueça de assinar o canal. O Nexus 5X é um modelo mid-range, ou seja, ele tem especificações técnicas intermediárias, logo abaixo das de última geração. Ele existe também para trazer de volta o preço acessível que o Nexus 6 deixou de lado e para dar a opção ao consumidor de usufruir o Android puro numa carenagem menor, já que o Nexus Top tem quase 6 polegadas. Isso se reflete na construção do aparelho, o 5X é bem similar ao Nexus 5 de 2013, guardando a mesma linha de design, mantendo o corpo em policarbonato e etc. A LG fez uma aposta segura, não se aventurando a trazer algo diferente. O telefone é bem leve, pesa 136 gramas e realmente passa a sensação de ser um aparelho barato, já que o plástico está em todo lugar na sua carenagem. A traseira não removível mantém a maciez do modelo antigo, mantendo o grip confortável sem perigo de deslizar nas suas mãos, mas parece bem suscetível a marcas de uso como manchas de sujeira e da oleosidade das digitais. A traseira também abriga o leitor de digitais chamado Nexus Imprint, pelo qual você pode desbloquear o aparelho. Junto com o Touch ID da Apple, o Imprint é o melhor da categoria. Com o simples repouso do seu dedo no centro do leitor, o aparelho estará rapidamente com a tela desbloqueada para uso. Não precisa nem pressionar, basta encostar. É bem fácil de configurar e seu posicionamento ajuda o manuseio intuitivo. Tirar o Nexus 5X do bolso já desbloqueado é como uma brisa. O único problema é que só funciona confortavelmente com seu dedo indicador, ficando estranho com outros dedos. A lente da câmera traseira é protuberante, mas ela não chega a atrapalhar a harmonia do seu design. O logotipo Nexus grita que você tenha um smartphone da Google. E aí temos a parte frontal, com seu display de 5.2 polegadas, com tecnologia IPS LCD e resolução Full HD. Sendo um downgrade em relação à tela Super AMOLED Quad HD do Nexus 6P. Na vida real, porém, o display do 5X é um dos melhores LCDs aos meus olhos. Com excelente calibração das cores, nível alto de brilho e boa visibilidade com a luz natural externa. O tamanho do aparelho permite ótimo manuseio com uma mão, mas talvez fosse mais interessante manter as 5 polegadas do modelo antigo, em contraponto ao gigante Nexus 6P. As molduras são relativamente grandes e não têm medidas simétricas, abrigando duas grades de som. Em cima para o áudio das ligações e embaixo para o alto-falante. Infelizmente não é duplo, mas o fato de ser frontal ajuda na experiência do som. A altura e qualidade do som é apenas ok. Do lado direito do aparelho temos os botões Power e de controle de volume. Aqui, mais uma vez, o plástico impere e você só distingue os botões pelo tamanho, já que eles não têm textura. A entrada para fones de ouvido fica na moldura de baixo, próximo da entrada USB-C, que é uma das grandes novidades deste aparelho e será tendência na indústria nos próximos anos. O USB-C pode ser um problema, já que o cabo carregador incluso com o 5X tem um novo padrão nas duas pontas. Portanto, você deve levar consigo o carregador e os cabos originais para onde for, já que vai ser muito difícil alguém ter o equipamento compatível com o seu. Outra saída é comprar o cabo USB para USB-C ou algum adaptador, como eu fiz. Você vai precisar também para transferir arquivos para o PC. Só tenha cuidado com a procedência dos acessórios, pois há relatos de usuários com problemas depois de comprarem cabos USB-C e adaptadores genéricos. A coisa boa é que você consegue encaixar o cabo USB-C sem precisar checar se está na direção certa, pois o conector é reversível. A conexão USB-C também permite transferência e carregamento mais veloz, ou seja, você pode transferir arquivos entre o celular e o PC com mais velocidade e também carregar a bateria mais rapidamente. Se você ainda não sabe, sem um smartphone Nexus significa ter o sistema operacional Android na sua forma pura, sem modificações das fabricantes, sem aqueles aplicativos que não servem de nada chamados de bloatware. E ser um Nexus lançamento significa levar para o usuário a versão mais nova do Android, em um caso, o Android 6.0 chamado de Marshmallow. Significa também que você terá as atualizações do Android assim que forem liberadas, diferentemente dos flagships que demoram de 4 a 6 meses para atualizar o seu sistema. Em alguns dias de uso, o sistema indicou várias atualizações para serem feitas, coisa que eu não vejo em outros aparelhos Android. É de se esperar pelo menos 2 anos de atualizações de software para o Nexus 5X, e seus donos poderão utilizar as próximas versões do sistema antes de todo mundo. Tudo que posso dizer é que a experiência diária com o Nexus 5X é bastante satisfatória. O celular é impulsionado por um processador Snapdragon 808 de 6 núcleos e gráficos Adreno 418, os mesmos do LG G4. Apesar de não serem os chips mais modernos, estão de bom tamanho para um celular do porte do Nexus 5X. Completando o pacote, temos 2 GB de memória RAM, que para mim deveria ser no mínimo 3 GB. Mas ok, ele executa bem as tarefas que dele se exigem pelo menos a maior parte do tempo. Isso porque eu experimentei alguns atrasos no comando de toques, como por exemplo a digitação, ou mesmo para a abertura de um aplicativo. Não é algo que comprometeu porque ocorreu em poucas ocasiões, mas eu não posso deixar de observar que ele teve raros sinais de hesitação. No geral, o Nexus 5X rodou bem lisinho como era de se esperar. O software puro do Android é bem simples e está cada vez mais completo. Lembrando que o Nexus 5X não tem expansão por microSD. Valendo dizer que o software ocupa quase 6 GB no aparelho de 16 GB, então fique atento se você é daqueles que precisa de bastante espaço. Para as fotos e vídeos, o Google Photos é uma opção para deixar o armazenamento livre. Porém, eu não gosto muito do Photos como galeria principal do Android, por isso eu utilizo o QuickPick, deixando o Google Photos somente para fins de BK. As mudanças no novo Android que mais se destacam para mim são 1. O novo controle das permissões dos aplicativos, que aparece somente quando é necessário e sendo possível modificá-las com grande inspiração no iOS da Apple. 2. O software de segurança para leitura de digitais, que é bem fácil de configurar, servindo como opção para desbloqueio de tela, compra de aplicativos e até mesmo compra de mercadorias com Android Pay, sistema de pagamentos do Google que ainda não tem no Brasil, infelizmente. 3. O novo recurso de administração de bateria, que promete alongar a vida útil da bateria ao controlar o stand-by do telefone e dos aplicativos, então é uma das promessas do Google. 4. Now on tap, que em português significa Now a um toque, transforma a forma que você faz buscas em seu aparelho. Ao segurar o botão Home, o Now a um toque faz um reconhecimento da tela, capturando os assuntos chaves para te retornar um resultado, como um vídeo no YouTube, um horário de sessão de cinema, uma biografia de ator, enfim. Ele vai te retornar contextos relacionados à análise da tela. Infelizmente ainda não está disponível em português, por isso eu tive que usar ele em inglês para poder testar aqui no Tecnobrasuca. O recurso funciona bem, mas algumas vezes não retornou resultados, parecendo estar ainda em beta. Poderia também ser um pouco mais rápido, mas como eu disse, ainda parece estar em desenvolvimento. Tem muito o que crescer e se tornar um as na manga para o sistema Android. Em suma, o Android 6.0 Marshmallow traz boas melhorias ao sistema e o Nexus 5X se aproveita disso para devolver muito boa performance. Vou falar agora da câmera do Nexus 5X, que para mim é uma das melhores coisas desse aparelho. Finalmente o Google traz um aparelho, um Nexus, com uma câmera top de linha, câmera que tira lindas fotos. Se você teve o Nexus 4, o Nexus 5 e até o Nexus 6, você pode ver que as câmeras eram apenas medianas. O conjunto óptico na traseira é formado pela câmera principal de 12 megapixels, o Dual LED Flash para correção de cor e o Laser Autofocus, herança do LG G4, auxiliando no foco mais preciso e mais rápido. A lente tem abertura f2.0 e tamanho de pixels maior, favorecendo a captura de imagens com pouca luz. Agora você pode fazer vídeos em 4K, mas o Nexus 5X não tem estabilizador óptico de imagens para diminuir o treme-treme como o Nexus 5. Uma novidade bem legal é poder acionar a câmera com dois apertos no botão Power. O volume para baixo serve como botão de disparo também. O aplicativo da câmera é super simples e sem nenhum comando de operação manual. Você só precisa focar e disparar, tornando a experiência praticamente automática. Deslizando para o lado faz trocar da câmera para a filmadora. A câmera não é tão rápida como a do Galaxy S6, por exemplo. Piorando quando se ativa o modo HDR+, que leva um tempo para processar a imagem. Isso pode resultar na perda de um momento importante, mas de fato o resultado com o HDR ligado é bem mais preciso. Como eu disse, a câmera de 12 megapixels tira fotos lindas e é a melhor já vista no aparelho Nexus disparadamente. As imagens são bem detalhadas e as cores bem representadas. Destacando-se também em cenários com pouca luz com redução de ruído. Percebi um pouco de dificuldade na medição da exposição correta. Fator corrigido com o HDR mais ligado. A câmera frontal de 5 megapixels faz bem o seu trabalho e rende boas selfies, também com a opção do modo HDR mais ligado. A qualidade dos vídeos é excelente, mas o som reproduzido é apenas mono, ficando um pouco abaixo da média. As melhorias na câmera do novo Nexus 5X são gritantes e ajudam a tornar esse smartphone bastante atraente neste quesito. A duração diária da bateria ficou um pouco aquém do que eu esperava, tendo que recarregar o aparelho no fim da tarde, com média de 3 horas e 15 a 3 horas e 45 minutos de tela ligada. Esperava mais com a atuação do 12, mas pelo menos o telefone não sugava a bateria em stand-by. Você ainda pode usar o modo de economia de energia para conseguir um pouco mais de tempo de uso. Esta versão perdeu a capacidade de carregamento sem fio, mas ganhou o carregamento rápido que alivia a perda da carga. Posto a venda no exterior em outubro de 2015, lamentavelmente não há notícias do lançamento do Nexus 5X no Brasil. Você pode encontrá-lo nos Estados Unidos a partir de US$ 350 na versão de 16 GB ou US$ 399 na versão de 32 GB. A versão que eu recomendo por mais espaço de armazenamento. O preço me parece justo para o que o Nexus 5X oferece. Uma pena que o dólar esteja tão caro. Mas a título de comparação você precisa do dobro do valor para comprar um iPhone 6S de 16 GB. Um telefone que para mim é equivalente. O Nexus 5X passa longe de ser o smartphone perfeito. Não é o mais rápido nem o mais bonito. Mas entrega uma boa experiência com o novo Android. Tem uma tela de Full HD brilhante, um leitor de digitais ágil e uma câmera profícia à produção de ótimas imagens. Um aparelho competente que merece a atenção dos fãs do robôzinho verde. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado da resenha do Nexus 5X. Eu sei que eu fiquei devendo para vocês a resenha do Nexus 6P, mas aí a resenha do Nexus 5X é bastante similar à do Nexus 6P. Eu ainda vou atrás do 6P novamente para fazer a resenha para vocês. Se você gostou do Nexus 5X, saiba que eu tenho esse aparelho para venda. Então manda um e-mail aí para a gente no tecnobrasuca.gmail.com e aí a gente passa maiores informações. Esse foi o Ed Oliveira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar os vídeos com os amigos e dar aquele joinha. Vamos ficando. Até a próxima.